Música Prateleiras e mais prateleiras de maquiagem, só aí já é um paraíso principalmente para as mulheres. E quando qualquer produto custa 10 reais, ai é o céu. Tanto variedade, né? Desde pincéis até produto da limpeza de pele, do skin care, então atrai. E maquiagem é um negócio quase que de primeira necessidade, independente da idade, uma tentação e tanto. Já estou levando três kits só daqui hoje. Foi diante desse poder que a maquiagem exerce que foi criada essa loja, parte de uma rede de preço único e acessível. Ela fica em um shopping da Avenida Perimetral Norte, está sempre lotada, mas tem também os quiosques, um mercado excelente. Para produzir, para o trabalho, a pessoa acaba utilizando uma maquiagem mais leve para ir. Então, por fazer parte da rotina, o mercado está muito assertivo. As pessoas utilizam muito para tratamento de pele, que são as categorias de skin care, que traz um rejuvenescimento de pele, até da própria beleza. No caso, de uma forma geral, sombras, bases, pós, de uma forma geral também. Quando os então feirantes começaram a investir no segmento de maquiagem, foi com cerca de R$ 1.700,00, dinheiro inclusive de cheque especial. Mas essa intenção de vender com preço único fez tanto sucesso que em seis anos, o que era uma banquinha simples na feira, se transformou em mais de 20 lojas. E não só em Goiás, mas também no Tocantins e São Paulo. E agora, os empresários planejam uma expansão através de franquias. Nosso planejamento hoje, somos 22 unidades pelo Brasil, até o ano que vem, é estarmos sem lojas. Como franquia, a gente está com um projeto muito bom. Até julho, mais ou menos, a gente já vai iniciar essa expansão em massa. De acordo com o Sebrae, o Brasil ocupa o terceiro lugar no consumo de cosméticos. E aqueles produtos que favorecem a beleza, puxam um crescimento constante do setor. Isso para todos os gostos e bolsos. Nesta outra loja, de um shopping no setor marista, as maquiagens de grife são o foco. A Cris trabalha há mais de 20 anos aqui. São batons, rímels, bases de primeira linha, principalmente da Europa. E não falta público. Sempre procuram, né? E depois também que experimentam, não tem como, acaba levando. Se na pandemia o uso de batons caiu, compensou com a procura do que favorece o olhar. Agora, depois da retirada das máscaras, o mercado ficou aquecido por igual. Aumentou muito as vendas dos batons, dos glóis. Gente, todo mundo estava sentindo falta de passar um glóis na boca. Então agora já voltou a sorrir com seus lábios coloridos. Isso é muito bom. E pensar que tudo isso tem um histórico de empreendedorismo que começou ganhando força através de catálogos. Hoje são celulares e computadores que facilitam o trabalho das revendedoras. Que também movimentam e muito esse mercado. Não mais de porta em porta, mas de rede em rede social, principalmente. E facilita a distância, fica mais fácil, fica mais rápido para a gente fazer atendimento. A pessoa quer um produto, mas ela mora longe. Então a pessoa já te manda a foto que ela quer, já vê o produto que ela tem interesse, você já manda as fotos. A pessoa já escolhe e você já, ou você entrega pessoalmente, ou você pode até mandar de Uber, que hoje em dia tem facilitado bastante para a gente a entrega, motoboy. Então assim, não tem mais dificuldade hoje em dia. A Cimiel é formada em economia, mas sempre trabalhou com beleza. Foi revendedora de cinco empresas especialistas em maquiagem. Se tornou diretora de uma delas. E agora cuida de um grupo de 60 mulheres, que também buscam o mesmo caminho. Eu já acompanho elas, auxilio elas, ensino a vender, ensino também elas crescerem. Então a segunda renda é ganhar mais, né? A dar mais mulheres, né? As mulheres que hoje em dia acabam que tem uma dificuldade muito grande de arrumar emprego no mercado de trabalho. Porque tem casa, tem filho, né? Então isso ajuda bastante, né? O que nós precisamos fazer enquanto empreendedora, abrindo um novo negócio, é começar com o que temos, como podemos e onde estamos. As pessoas que hoje estão identificando uma oportunidade de negócio, vendendo um produto que tem um baixo custo, elas não começaram com a variedade que tem. Elas olharam para aquilo que elas tinham, na oportunidade que tinham. E começaram aos poucos até desenvolver um grande negócio. A seguir, uma entrevista exclusiva com a família da mulher atropelada e morta na porta de uma distribuidora de bebidas. E ainda a gasolina aumenta de novo e passa dos R$ 7,60. Goiás Record, oferecimento. Preciso conservar até a entrada da cidade. Venha, Samuel. O que é isso que está acontecendo? Queremos um bem. Sim! Queremos um bem! Venha comemorar o Super Aniversário Pro Brasilian. São as melhores ofertas do ano. É para fazer festa com muita economia. Está imperdível. Corre para cá! Aniversário Supermercados Pro Brasilian. Há 29 anos, muito mais você! O balanço geral nos bairros está chegando em Senador Canedo, com diversão e muitos prêmios. Um caminhão de prêmios do Irmão Soares, o enxoval dos sonhos da Bemmiquê, uma bolsa de estudos da Unia Evangélica, um caminhão Novo Mundo recheado de móveis, eletrodomésticos e muitos itens para sua casa. E um ano em compras no supermercado Estatico. É no dia 30 de abril, sábado, a partir das 8h30 da manhã, na Praça Criativa 1, em Senador Canedo. Participe! Oferecimento Irmão Soares, tudo para sua reforma ou construção com condições imperdíveis. Enxovales Bemmiquer, Centro Campinas, Jamel Cecílio e Garavelo. Vestibular Unia Evangélica, graduação presencial e EAD. Acesse o site e inscreva-se. Aniversário Novo Mundo.com, 66 anos trazendo mais realizações. Faça hoje mesmo o cartão Tatico Card e divida suas compras em até 5 vezes sem juros. Apoio, pensou em segurança eletrônica, serviços e indústria? Grupo Tectron, Prefeitura de Senador Canedo. Cidade avança, sua vida melhora. Nossa força é a força que está transformando o Goiás. Os roubos de veículos caíram 81% e tivemos a menor taxa de mortes dos últimos 10 anos. Já são 2 mil quilômetros de estradas recuperadas por todo o Estado. E com o Água Social, o governo paga 50% da conta de água para 20 mil famílias. Como é receber essa força, Fabiana? Ajudou demais. Com o dinheiro que eu gastava com a água, agora eu boto comida na mesa. Governo de Goiás, conte com essa força. Sou o Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa. E vejo que Goiás tem que continuar no caminho do crescimento. E para isso precisamos de pessoas sérias e trabalhadoras, que saibam dialogar e tomar decisões em benefício da população. Assim vamos superar as crises, gerar riqueza e promover o bem-estar social. O PSD coloca à sua disposição as pessoas certas para que nessas eleições o desenvolvimento possa vencer. A Record trabalha para produzir o melhor jornalismo todos os dias. Buscar a informação e levar até você é um privilégio para nós. E sabe por quê? Porque amamos o que fazemos, compreendemos a importância de apurar os fatos com precisão e a responsabilidade de dar a notícia sem nunca acomodar, nunca desistir. E assim fazemos um jornalismo que tem um compromisso com a verdade e sempre próximo da realidade do seu dia a dia. Todos os dias você acompanha comigo, Marcelo Vidal, as principais notícias do Estado no Balanço Geral Manhã. Pela segunda semana seguida, o preço da gasolina subiu e atingiu um novo recorde no país. Entre os estados com a gasolina mais cara, Goiás ocupa a quinta posição. Em Goiânia, o preço médio da gasolina está beirando, quase chegando nos R$ 8. É só chegar para abastecer que os donos de veículos levam um susto. E acompanhar a mudança de placas com os preços dos combustíveis tem deixado a cabeça do consumidor confusa. Assusta, né? Porque com 30, quando você não põe quase nada. Não tem jeito de fazer milagre, né? É andar menos. Pela segunda semana seguida, o preço da gasolina subiu e atingiu um novo recorde no país. Entre os estados com a gasolina mais cara, Goiás ocupa a quinta posição. Em Goiânia, o preço médio da gasolina está em torno de R$ 7,67 o litro. Essa disparada no preço dos combustíveis ocorre diante de uma forte alta no barril de petróleo internacional diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Especialistas dizem que rumores de uma possível guerra nuclear fez piorar ainda mais a situação econômica mundial. Isso faz com que pressione o dólar para cima. Então, naturalmente, os investidores, as economias vão comprar dólar para manter a segurança da própria moeda e isso vai fazer o preço do dólar subir. Em paralelo, você tem o aumento do preço do petróleo no mundo inteiro porque as economias vão estocar petróleo por uma questão de instabilidade. Você soma esses dois fatores num país que importa petróleo, você tem uma reação em cadeia explosiva. Ainda segundo o economista, um dos maiores problemas no Brasil é a falta de concorrência nos combustíveis, o que faz o consumidor comprar apenas em uma fonte, que regula os preços do jeito que quiser. Se você tem um processo produtivo que, às vezes, não extrai tudo o que pode em relação à eficiência produtiva, enfim, de tudo o que eles têm disponível para produzir combustível, você vai jogar esse custo na bomba. Quando você tem outras empresas competindo pelo mesmo mercado, você, naturalmente, vai pressionar o preço para baixo e estimular o aumento da eficiência. É o que a gente pode ver, por exemplo, com a telefonia. Depois que abriu o mercado, você teve um monte de empresas explorando o mercado, apesar que não são tantas assim, mas ainda assim elas situam num cenário concorrencial e, hoje em dia, todo mundo tem uma linha de telefone, tem um celular e pode utilizar tranquilamente. Cada dia que passa, o consumidor fica praticamente sem saída para economizar. E mesmo quem não tem um veículo em casa, é atingido pela alta do combustível, que reflete na passagem do ônibus, no carro por aplicativo, no preço dos alimentos e em praticamente tudo, já que o Brasil é movido por rodas. Não tem muito para onde correr. Agora, a boa notícia é que isso é cíclico. À medida que o mercado se estabilize no mundo, em função da guerra, etc., à medida que as coisas forem arrefecendo, é natural que as pressões inflacionárias vão reduzindo e o preço tende a cair. Vai voltar para os R$ 4,89 do ano passado? Acho praticamente impossível, mas deve segurar um pouco mais e não continuar esses aumentos recorrentes que a gente está vendo.